Canal Meu Bu, seja bem-vindo ao canal galera e hoje eu trago para vocês mais um vídeo sobre a importância de levar o seu cão ao médico veterinário. A importância de levar o seu dog ao veterinário, periodicamente, não pode ser subestimada. Essas visitas são fundamentais para garantir a saúde, o bem-estar e a longevidade do seu animal de estimação. Prevenção de doenças. As visitas irregulares ao veterinário ajudam a detectar precocemente quais sinais de doença ou condições de saúde em seu pitbull. Isso permite um tratamento mais eficaz e pode ajudar a evitar complicações graves no futuro. Até porque, quanto mais antes você descobrir o problema que ele tem, melhor será o tratamento. Vacinação. O veterinário irá aconselhá-lo sobre o protocolo vacinal, sobre as vacinas necessárias para o seu pitbull. Pois isso vai proteger o seu cão contra doenças graves e potencialmente fatais. Manter as vacinas em dia é essencial para a saúde do seu animal de estimação e para a saúde pública. E lembre-se, vacinação somente com vacina importada. Cuidar dos dentários. As visitas regulares ao veterinário também são importantes para cuidar dos dentários adequados. O veterinário pode avaliar a saúde bucal do seu cão e recomendar tratamentos para prevenir doenças dentárias como tártaro e gengivite. Controle de parasitas. Os veterinários podem ajudar a identificar e tratar infestações por parasitas, como pulgas, carrapatos, vermes intestinais, que podem afetar a saúde do seu pitbull e até mesmo transmitir doença para os humanos. Monitoramento do peso e da nutrição. Inclusive, pessoal, fiz um vídeo aqui no canal sobre alimentação natural para o seu cão pitbull. Passa aqui, passa lá e já dá aquela conferida nesse vídeo. O veterinário pode ajudar a monitorar o peso e a condição corporal do seu pitbull, garantindo que ele esteja saudável e recebendo a nutrição adequada. Eles também podem oferecer orientação sobre a dieta e a quantidade de comida adequada para o seu animal de estimação. Aconselhamento comportamental. Os veterinários podem fornecer conselhos sobre comportamento do seu pitbull, incluindo treinamento, socialização e manejo de problemas comportamentais. Eles também podem recomendar recursos adicionais, como treinadores de cães ou comportamentalistas. Olha só que interessante. Detecção precoce de problemas de saúde. As visitas regulares ao veterinário permitem a detecção precoce de problemas de saúde, como doenças cardíacas, renais ou articulares, que podem ser tratadas com mais eficiência, ou seja, eficácia, quando detectadas precocemente. Monitoramento de condições crônicas. Se o seu pitbull tiver uma condição de saúde crônica, como diabetes ou artrite, dentre outros, o veterinário pode ajudar a monitorar e gerenciar a condição, garantindo a melhor qualidade de vida possível para o seu animal de estimação. Exames de rotina. Os veterinários podem realizar exames de rotina, como exames de sangue, urina, fezes, para avaliar a saúde geral do seu pitbull e detectar quaisquer problemas de saúde que possam não ser visíveis externamente. Conselhos de envelhecimento. Conselhos de envelhecimento. À medida que seu pitbull envelhece, o veterinário pode fornecer conselhos sobre como cuidar de um cão mais velho, incluindo mudanças na dieta, exercícios adequados e cuidados especiais. Em resumo, as visitas regulares ao veterinário, e detalhe, a um bom e confiável veterinário, são essenciais para garantir a saúde e o bem-estar do seu pitbull. Elas permitem a detecção precoce de problemas de saúde, o monitoramento da condição física e o recebimento de conselhos especializados sobre cuidados e nutrição adequados. Não deixe de levar seu pitbull ao veterinário pelo menos uma vez por ano, mesmo que ele pareça saudável, para garantir que ele tenha uma vida mais longa e feliz. Esperamos que este vídeo tenha destacado a importância de levar seu cão pitbull ao veterinário regulamente. Cuidar da saúde e do bem-estar do seu animal de estimação é fundamental para garantir uma vida longa e saudável. Não se esquece de agendar consultas regulares com veterinário experiente e confiável, para garantir que seu pitbull receba os cuidados necessários. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal e compartilhar com outros amantes de cães. Juntos podemos garantir que nossos queridos pitbull têm a melhor qualidade da vida possível. Obrigado por assistir e galera, até o próximo vídeo, tá? Já deixa aqui nos comentários quantas vezes num ano você leva o seu cão ao veterinário, se é vacinado, se é com vacina importada, qual o tipo de alimentação. Vamos trocar experiência aqui e você, tem outros cães que não sejam pitbull? Deixa aqui nos comentários. Canal Meu Bull, mais um vídeo para vocês e até a próxima!